Tive sim Mas nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou Tive sim, mas comparar com teu amor seria um fim E vou calar, pois não pretendo amor te magoar Tive sim, muito grande amor antes do teu Tive sim, que o que ele sonhava era mostro e o sonho se assim E a luz vivendo em paz, nosso lar Em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou Tive sim, mas comparar com teu amor seria um fim E vou calar, pois não pretendo amor te magoar Ai, 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 pois não pretendo amor te magoar Ai, 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 pois não pretendo amor te magoar Tive sim, outro graça amor antes do teu Tive sim, que ele sonhava era mostro e o sonho se assim E a luz vivendo em paz, nosso lar E em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou Tive sim, mas comparar com teu amor seria um fim E vou calar, pois não pretendo amor te magoar Ai, 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 pois não pretendo amor te magoar Ai, 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 pois não pretendo amor te magoar Ai, 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 pois não pretendo amor te magoar Te ver sim Te ver sim